Que lindo é esse? Tanto é o que a gente vinha. É NC lá no Sabiá? Calma aí, deixa eu ver como é que tá a favela aqui. Não, não, não tem. Prevido a roubar na favela. Cadê, John? Cadê tu cagou? O dinheiro veio pra confundir o amor em dias de guerra. Não sei se é de agora. Não saí parado. Um dia a gente se encontra. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Puxa dos falsos amores e dos falsos amigos. Os verdadeiros bandidos estão no poder. Preembalo. Alguém quer carona aí? Mas não é pra destruir não, minha filha. Filho, eu fui. Tá bom. Mano, então, pega a visão. A favela aqui a partir de agora é nossa. É... Pode dar uma olhada aqui e se pá que tem até uma passagem secreta pelo que o... Pelo que o... De terno tava falando, tá ligado? Ih, rapaziada. Usar o pedido pra tirar o bagulho do... Do baú aí, ó. Tirar os paraúdos do baú, né? Isso mesmo. A favela nova é aqui no campinho, né? A nossa é no campinho. É. A vida ensina mais que escola, lealdade, liberdade... Lá, doce lá. É. Tem algum interior, mano? Não. Mal compreensão, né? Ó, só passar uma visão. Esse bagulho aqui é pra tirar do baú da favela da barragem. É pra botar algum canto? Porque assim... Eu não tenho nada lá, não. Não sei se vai ter baú já nessa favela aqui, entendeu? Vou... Já já me orientar com ele, mano. Por enquanto só tira e espera aí, tá ligado? Fica parado. Tá, Zero. E essa rapaziada que foi lá da PEN e saiu também? Mano, não sei. Sagaz, não entendi nada. Bota fé, mano. Ele chamou a polícia, chamou a galera da PEN no... Não sei. Ô, Zero. Mas assim, ó. Eu não tenho nada lá no baú. E assim, eu não quero mexer lá pra não ser bagulho dos outros, tá ligado? Hum. Então, é. Fez a visão? Ué. É, Let? Eu. Oxi. Sai desde que horas? Cada um tira o seu. Tava no carro que você tava, ó. Acho que é de geral aí o bagulho do limpador. O bagulho do limpador aí que não pegou de lá da missão de ontem lá, mano. Hum. Eu achei um copre aqui, BK, mas eu não sei se tem o... Isso que o Boné falou, eu também. Bota fé, velho. É melhor assim, velho. Cada um pega o meu, tá ligado? Tá ligado. Eu não consigo ver nada. Pneus ali, ó. Aí, ó. Caraca, mocada, hein? Eita. Difícil de entrar, né? Bom assim. Tá acordado, um ml. Aí, lá, aí. Um bocadinho, gostei. É que o J2 tem as coisas deles aqui ainda. Baú. Dizendo ele, tem uma passagem secreta aqui. Ou ele sabe isso também, não sei. Ele pegava tudo e, amanhã, falava, putz, sucateou e todo mundo pegou as coisas do baú. Pra parar uma capa ali. Se tira um cara. Ô, rapaziada, poderia, tá ligado, cada um marcar uma fileira, mano. E depois ir guardando, tá ligado? E gravar o que realmente pegou, tá ligado? Nossa, que legal, hein. Sim, ué. É tirar a foto, manda lá no retirada e depois a pessoa foto que é dela e a gente devolve, tá ligado? Eu não tô com a machine no interior até agora, rapaziada. Que é melhor, senão se a gente perdeu isso daí, perde um monte de coisa. Tem droga, tem RPG. Tem monte de coisa aí. Não, eu não tenho, mas eu tô pensando no próximo, tá ligado? Porque se fosse comigo, eu queria que pensasse da mesma forma, tá ligado? Quem perdeu o bagulho e o que lutou para conquistar é foda, né? Faz o seguinte, rapaziada, quem não tem nada no baú, pega o que... Ah, ó, por exemplo, a do Aniel é a penúltima. Ele não tá acordado aí. Vamos fazer o seguinte, porque senão vai bagunçar, tipo assim... Eu vou ver com ele aqui o que a gente faz, tá ligado? Segura aí, eu já vejo isso. Não precisa pegar nada por enquanto, não. Mano, não achei nenhum interior até agora, velho. Tem algum interior nessa favela? Aquele prego ali até o açougue, velho. Achei mais outro copo, velho, cara. Ah, essa é rataria, né, Pepsi gelada? Pepsi gelada tá... Pepsi gelada. Pepsi gelada tá churada, velho. Caralhamento, colete... Tem várias paradas aqui embaixo, mano. Cara, essa quadra aqui é muito maravilhosa, velho. Eu já fui o primeiro a morrer na favela aqui. Ninguém tá puro... Mano, tem umas pichadas loucas, hein? Pichadas mães... Tem umas pichadas loucas, velho. A pueta, pai. É tipo uma construção abandonada, tá ligado? E dá pra ir subindo, mano. Isso aqui eu achei maneiro. Que legal. Dá pra ir com o seu... É, dá pra ir com o seu chip, pra que ver aí? Cuidado, velho. É, pra que nem tentar não é nosso, choco. E como acaba o morador de um grupo mesmo, tá ligado? Drogado. Pura. Só tem xixi aqui e patina aqui também, mano. Tem muita coisa aqui. E aí, bárbaro beco, viado. Aí, cadê? Tirou uma foto minha aqui, alguém nessa pichação aqui. Chega aí, cara. Pau, ô. Pau, pau. Pau, pau, pau. É, meuca. Cadê o caioba, pau, pau. Cadê? O pai tá de... Aí tem até uma pichinha pra dar pra fazer uma... Pum, pare. Pum, pare. Pum, pare, troca. Cada um tem que guardar suas coisas em casa ou em carro. Meu Deus Peixinho, toma Vou pular aqui Caraca, velho Da hora, mano, não gostei da favela Vamos ver como vai ser Se virar uma invasãozinha aqui, hein Hum Tocar um pet Ó, achei uma cabulosa Achei uma cabulosa de entrar aqui também, tá Nossa senhora Uou, vou nesse piscinó de Ramos aí, pai Calmaria Tem uma casa aqui Quem que é esse GB aqui? Quem que é esse GB aqui dentro? É o RB, o RB, o RB Quem tem droga pra caralho vai ser impossível de guardar, mano E aí, não tá ouvindo a Tia Ju falando não, é, pai? Ela já falou já Não dá vontade de sair aqui Puxa, a porta é não Caralho É pra bater um baba aqui, ô Tô dizendo Bateu um babinho, pai Cadê a coda? Ah, tem um quadrinho aqui pra não bater babinha Babinha? Credo, da onde eu venho bater babinha Não, não, calma aí, calma aí O cara é baiano, pô Calma aí, os caras não sabem aí As coisas, joga pra coda Chama de baba, calma aí Com fute, pai, futezinho pra quem não sabe Quer bater um babão pra mim, baiano? Não, pai, eu não Bruninho, mó cria do sul Cadê o? Mano, não dá hora, hein, velho Tem um matador aqui perto da quadra, velho Eu só não achei muito interior na favela Por enquanto Será que tem alguma passagem secreta, realmente? Que ele falou? Ah, com certeza é pra nós Eita, meu muro, pai Muro do Yggd Não, não é, velho Ele só amei Eita Ah, do Cassino Só consegue desse jeito Isso daí, Bruninho Onde que é isso daí? É, não achei não, velho Posso ser que tenha, tá ligado? Mas não sei se tem não Não necessariamente também é no chão, né, tropa? Chega aqui na quadra, que área? Pode ser fácil também Onde que é a quadra? Sei lá, entrar numa casa E sair Sei lá, imagina Entrar numa casa E sair numa casa aqui, tá ligado? É da hora também Da hora, cês curtiram a favela? A caixa d'água aqui é aberta, entendeu? Ah, ainda tem essa parte aqui, ó E tem de um bailão extensivo, tá? Ah, já achei meu lugar Toma Ô, véi Piscinão de Ramos aqui, véi Ah, meu Vocês viram que tem até um Negocinho pra meter um bailão, né? Pode, Zé O galpão, pera um Bata logo, bata logo Bata logo, bata logo Bata logo, bata logo Bata logo, bata logo Qual a parte do complexo, hein, Zé? Achei, achei a piscina, Bruninho Onde que tu tá? Tá na quadra, na quadra Do lado da piscina Vai lá, Zé O que não falta nessa favela? Vou jogar um fute aqui Aí, ó Topzera, hein? Da hora, né? Vai subir, tá ligado? Na direita, você sobe Aí vai dar na quadra Vem aqui onde tá o blindado, ó Gane, zero, um Pode zero Não, não Na lock, na lock E aqui tem o quê? Uma piscininha, pá Um sutiãzinho pra vender Levantar a voa aqui Tem que tirar a máscara Ganhar o salão de roupa aí Chave, mano Eu curto essa entrada aqui do campinho, velho Entrada padrão Eu acabei a escada Eu acabei a escada Eu tenho que ver qual é a ideia dele Eu não sou Aí, tava com saudade dessa Desse miolinho aqui, tá? Aham Mas essa tá bonita, viu? Tá grandona, mano Que é muito bom pro traço Tu achou a passagem? Não, não sei não Nem sei se é certo isso aí Eu tô achando que essa passagem Deve dar lá pra baixo, sabe? Debaixo da ponte Eu acho que ele meteu logo Será? Pode ser Tá com um chefão Não mofei, né? Chefão Vai, BK Voltar com o RP de olheiro Cara, dá pra fazer Ô, onde é que você tá? Alô? Eu? Tô, tô, agora sim Aham, onde é que você tá? Tá Mas eu tô me ocupado numa reunião de negócios aqui Vai ser importante Demorou Não Eu só queria saber Tem a parada que você falou lá da passagem mesmo? Ou não? Então Ainda não Mas pode ter Ainda não Entendeu? Interessante Outra coisa O que a gente faz com o nosso baú usada? Puxa Eu vou tá transferindo aí algumas coisas Existe muita coisa nesse baú Tem, que é muita coisa Você consegue fazer essa meta pra gente? Até amanhã O baú vai tá aí num lugarzinho legal aí Você sabe num lugar bom pra deixar aí? Pra ficar melhor pra todos? Tem Tem uns locais aqui A gente pode passar o local depois Manda uma foto depois então Fechou, fechou Fechou Valeu 298 Será que eu posso ver o que que tá acontecendo, velho? Mano, capinha, velho Ah, qual é, cara? Opa Ah, tá explicado Meu Deus Isso aqui é o interior de alguém, será? Não sei se é Deixa lá Nossa, rapaziada Que boqueta Gostei da ideia, tá ligado? Deixa eu falar aqui pra galera Ó, pega a visão Sobre o baú Ele falou que consegue transferir as paradas de lá Pra que ir pra favela Se vocês achar algum lugar maneiro Manda foto E a Loki no grupo Demorou? Liberdade Pjl gordão Saudades pedrinha Pedrinha? Pedrinha Proibido roubar na favela Proibido roubar na favela Vou pegar alguma coisa no baú, mano Quebrada Ah, choque Lealdade Tortos Bebê Mandei a lock do coffee aí, mano É um coffee muito bom Porque é bem apertado Bora, Bill Mandei a lock Pujo dos falsos, namores e amigos Sistema A rua é nóis Da hora, mano Curtir a favela Joga-se cartas Grupo, cacheta, buraco Vem aí certinho Aí manda a lock A foto no grupo E a gente adianta Esse corre, tá ligado? É bom ser perto De onde para os carros, entendeu? Sim, pode ser Tem até bagulho de lavagem É bem do ladinho De onde para os carros Vem cá Faz amor Vai morrer nada Vem lá, mano Vem lá, mano Vem lá, mano Vem lá, mano